Denis Xavier, o designer dos artistas O que fazer com essa falta que você está fazendo agora Era bonito que a gente sentia O que você me dizia, não me sai da memória De vez em quando me pego lembrando Da gente se amando, era tão intenso Mas de agora que acabou e o tempo passou E mesmo sem querer pensar, eu penso O que será que você está fazendo agora E com quem você está, quero saber Ainda me lembro de você, mesmo sem você Se lembrar que eu existo Ainda me importo com você, mesmo sem você Se importar comigo Meu coração ama você e nunca vai deixar de amar Por que a amizade às vezes termina em amor Mas o amor nunca termina em amizade Por que que você foi falar tudo o que me falou E agora que acabou tudo virou saudade E agora que você foi falar tudo o que me falou E agora que você foi falar tudo o que me falou Por que a amizade Ainda me lembro de você, mesmo sem você Se lembrar que eu existo Ainda me lembro de você, mesmo sem você Ainda me lembro de você, mesmo sem você Por que a amizade Por que a amizade Por que a amizade às vezes termina em amor Isso é pegada de vaqueiro Só a coisa apaixonada Dênis Xavier O designer dos artistas Luiz Bom Poderoso Luiz Bom Poderoso Luiz Bom Poderoso Como estou, só quero te abraçar Se é ilusão Desliga a razão Pra bater feliz Meu coração Agora que suga a ladeira Suce Pra poesia em mim Eu te quero aqui Eu te quero aqui Vem vida minha linda vida calo Você é vitamina que é show Vem grudar em mim Agora que suga a ladeira Suce Pra poesia em mim Eu te quero aqui Vem vida minha linda vida calo Você é vitamina que é show Vem grudar em mim Eu fiz essa canção Em coma de amor Ou sou feliz E sei que estou Nunca amei ninguém O cante não assim Sem gostar de quem Gosta de mim Fiz essa canção Pro tempo passar Como estou só quero te abraçar Se é ilusão, desliga a razão Pra bater feliz meu coração Agora que subi a ladeira suce Pra poesia em mim, ó Eu te quero aqui Bem-vinda minha linda vida calou Você é vitamina que é show Vem grudar em mim Agora que subi a ladeira suce Pra poesia em mim, ó Te ouviu Eu te quero aqui Bem-vinda minha linda vida calou Você é vitamina que é show Vem grudar em mim Luiz ou poderoso chefão Tenho sorte de te conhecer Sorte de amar você Você é puro pórmula Eu preciso pra inspirar Minha vida no amor Eu tenho sorte e você chegou O meu presente Que Deus me deu Que amo tanto Anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de acordar lá do seu Sorte de beijar a sua boca Sorte de tirar a sua roupa Sorte de acordar lá do seu Sorte de acordar lá do seu Sorte de beijar a sua roupa Sorte de batalhar o meu Sorte de acordar nos braços teus Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de acordar nos braços teus Sorte de beijar a sua boca Sorte de te tirar a sua roupa Sorte de acordar nos braços teus Luiz, um poderoso chefão Denis Xavier, o designer dos artistas Coração ferido, coração arisco Feito magoado Não quer compromisso Coração malvado, coração bandido Fujo pelo pasto, nunca mais resisto Um dia ela jurou que nunca mais amava E o sentimento não queria saber O meu pai foi vaqueiro e sempre me ensinava Por isso eu preciso sabendo o que fazer E joga o laço nesse coração bravo A mansa beijo esse bruto mal domado Joga o laço nesse coração bravo Eu quero ver não derrubar apaixonado Joga o laço nesse coração Eu quero ver não derrubar apaixonado Joga o laço nesse coração bravo Coração ferido, coração arisco Feito magoado Não quer compromisso Coração malvado, coração bandido Fujo pelo pasto, nunca mais foi visto Um dia ela jurou que nunca mais amava E o sentimento não queria saber Por esse vaqueiro eu tô apaixonado Eu tenho a senha pro seu peito amolecer Joga o laço nesse coração bravo A mansa beijo esse bruto mal domado Joga o laço nesse coração bravo Eu quero ver não derrubar apaixonado Joga o laço nesse coração bravo A mansa beijo esse bruto mal domado Joga o laço nesse coração bravo Eu quero ver não derrubar apaixonado Eu quero ver não derrubar apaixonado Joga o laço nesse coração A mansa beijo esse bruto mal domado Joga o laço nesse coração bravo Eu quero ver não derrubar apaixonado Valeu, Gabi, minha amiga Muito obrigado pelo convite, velho Eu quero ver não derrubar apaixonado Valeu, Gabi, minha amiga Muito obrigado pelo convite, velho Valeu, Gabi, minha amiga Muito obrigado pelo convite, velho Valeu, Gabi, minha amiga Muito obrigado pelo convite, velho Valeu, Gabi, minha amiga Muito obrigado pelo convite, velho E não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí, garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí, garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar Isso é pegada de raquilo E alguns que dá na voz Aqui falando de amor Falei de amor Você não me entendeu E até brincou Mas quem chorou fui eu Pena que pra você Era só diversão Uma noite qualquer Jogo de sessão E eu me entreguei De coração E mal sabia eu Que ali morava a dor Fui dar amor A quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Fui dar amor A quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí, garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra... Desculpa aí, garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar Isso é pegada de raquilo E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar Alguma vez que tá na voz Calor da paixão Calor da paixão A chama A chama Sucesso Eu te imploro tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai 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 eu bebo todas Ai é que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Aí pra curtir Mas acabei não me cuidando Ela engravidou E agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar Que vai precisar de mim Não vai ter onde mora Que veio bater aqui Sempre sonhei com o filho Só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde pra me dizer Queria assumir Desculpa, perdoa E o que é que você fez? Nosso filho, nosso bebê, eu te dei Não acredito que você fez Nosso filho, eu te dei Ontem sonhei Você dormindo abraçado comigo Era tão lindo o nosso amor E quando acordei E não te vi do meu lado Eu chorei Como eu chorei Já te falei que sou comprometido E que também amo os meus filhos E nunca vou fazer sofrer Por que não deixa tudo como está? A gente continua a se amar Escondido Escondido Por que não deixa ela pra ficar comigo? Eu não consigo mais pensar em nada Na minha mente Só dá você Calor da paixão A chama do sucesso